Bom galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria falar pra vocês que eu tô fazendo o sorteio do agente Michael de CT, beleza galera? É um atirador do FBI, esse agente é muito interessante porque ele tem uma luva, ele tem um bagulho muito interessante, se você quiser participar, é bem simples galera, é só você deixar o like aqui no vídeo, beleza? Se inscrever no canal caso você não tá inscrito e comentar o número de 1 a 150, se caso esse vídeo bater 100 likes ou 150 em 24 horas, eu vou tá mandando pra vocês esse agente bem top, beleza? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá trazendo um vídeo diferente aqui pra vocês, que é um vídeo ensinando vocês a upar pra global, beleza galera? Eu não vou falar pra você que você vai chegar aqui ao Soprata, amanhã eu vou tá global, não, não tem como, é impossível, sabe? Mas eu vou passar pra vocês umas dicas de global pra vocês tentarem chegar o mais rápido possível na patente global, beleza? Se vocês gostaram da ideia, se vocês gostaram do negócio, já deixa o like no início do vídeo. E se caso galera, você quer ganhar skins de graça dentro do CSGO, utiliza o CSGO Polygon que lá você vai ganhar um dólar grátis pra você tentar profitar e tá retirando uns itens melhores, beleza? Lembrando que o inscrito lá ganhou até faca, mano, então já fica na sua mente aí. Se você quiser ganhar um item raro, quem sabe você não dá sorte também e pega uma faca lá, beleza? Lembrando que nem precisa depositar. É o seguinte, galera, pra chegar no global é uma coisa que não é tão difícil dependendo do seu treinamento, dependendo do seu foco, se você quer chegar. Se você quer chegar de verdade, você vai conseguir, beleza? Depende muito do seu treinamento. O CSGO, galera, basicamente, não é um jogo simples que você, tipo, acha que você vai chegar e vai upar global. Não é, mano, não é, não é, não é, não é, não é. Precisa de sim um treinamento exclusivo pra você estar upando o global, mano. Porque, véi, se você não treinar, se você só chegar no jogo, querer jogar, você não vai conseguir fazer nada com nada, beleza, guys? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, na prática, alguns mapas que vai te ajudar a você upar global muito rápido, beleza? Bom, galera, pra você evoluir muito dentro do CSGO, você precisa dar ajuda dos seus treinos, né? Você precisa ter um desempenho dos seus treinos. Então, basicamente, galera, eu estou aqui pra mostrar alguns mapas pra vocês que vai te ajudar bastante a você evoluir. E se você fazer um treino todos os dias, ter foco, não ter medo de jogar, mano, você ir pra frente, você vai evoluir bastante, beleza? Um conselho que eu dou pra vocês, mano, quando vocês querem jogar CSGO, tenta jogar com a cabeça leve, com a cabeça tranquila. Você não pode ser um cara desesperado que tá louco pra só, cheguei, vou jogar, entendeu? Então, o que você faz, galera? Você quer jogar CS, chega no seu CSGO, abre o seu CSGO, abre algum mapa que eu vou mostrar desses aqui pra vocês, beleza? Dá uma treinada, depois você vai pra um comp, entendeu? Uma coisa muito importante pra vocês uparem junto também, upar mais rápido, quer dizer? Você tem que jogar com alguns amigos, porque normalmente, galera, vocês podem ter... Podem comentar aqui abaixo, vem falar pra mim que vocês conseguem pegar só time bom dentro do CS. Não tem vez que você só pega nego ruim, ou um cara que tá trolando, ou um cara que, né, às vezes não quer jogar, só tá lá pra, né, passar o tempo, tá chegando do serviço lá e foda-se, sabe? Vou jogar esse jogo aqui só pra estragar o jogo dos outros, né, que tá querendo upar. Não tem isso, galera. Então, por isso que eu recomendo vocês jogar junto com os amigos. E caso vocês querem jogar junto com os amigos, eu vou tentar deixar o link do Discord aqui nos comentários pra vocês estarem entrando, porque lá tem muitas pessoas que vocês podem tentar fazer amizade lá. Se caso eu não deixar, por motivos de eu esquecer, vai na aba do canal, no banner do canal, tá escrito lá Discord. Você vai poder entrar no Discord também, beleza? Bom, galera, nós temos aqui vários mapas pra você treinar. Por exemplo aqui, ó, CSGohub, beleza? Que é um dos melhores mapas pra você treinar atualmente. Mas só que já muitos youtubers já mostraram. Então, tipo, ele tem a AIM, Kazeber, Hop, Surf, Prefire. Ele é muito bom também. Mas também, galera, a gente tem o famoso iPrec, galera. O iPrec, velho, é maravilhoso, rapaziada. O iPrec é um dos melhores mapas, assim, que eu vi até hoje e mais completo também depois do CSGohub. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Pra vocês instalarem o mapa, é bem simples, galera. Vocês vêm na oficina, digita aqui iPrec, Mirage, Gider. Vocês vêm em comunidade, certo? Vêm em oficina, que vai dar tudo certo. Aí você vem aqui, mais jogada por você, que normalmente vai aparecer o CSGoh aqui. No caso, eu jogo mais CSGoh. Mas caso qualquer coisa, você procura a oficina sobre CSGoh, beleza? Basicamente, galera, o que você pode pesquisar aqui? Tá vendo? Ou se não, iPrec Dust 2 Gider. Eu vou deixar todos os nomes certinho aí, se der tudo certo, nos comentários também. Ou na descrição, vou dar uma olhada. Mas basicamente, eu vou tentar deixar todos os mapas de treinos pra vocês. Por exemplo, também tem aqui o do Imbots. Eu não curto jogar Imbots, mas tem muita gente que curte. Que é basicamente os bots parado lá. E você pode ficar treinando eles, tentando HHS, fazendo essas coisas. Mas pra ser sincero, guys, eu não gosto muito do Imbots. Eu não sei porquê. Eu acho que ele não me ajuda bastante. Normalmente, galera, esse iPrec aqui, eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo, véi. Bom, galera, agora a gente estamos dentro do game. E é o seguinte, galera. Como eu mostrei pra vocês, é só vocês clicar no maisinho e inscrever. Que o mapa já vai aparecer aqui dentro do mapas da oficina, beleza? Aí agora, vamos abrir o mapa aqui pra mostrar pra vocês como que funciona. Uma coisa que eu vou recomendar pra vocês também, galera, é em questão de jogar. Tem muita gente que fala, mano, joga duas partidas aqui e para. Joga duas ali e para depois, entendeu? Mano, é aquela coisa, rapaziada. Isso ajuda? Ajuda, porque você não fica com o seu negócio instável, entendeu? Por exemplo, assim, você jogou cinco partidas, mais três você jogou bem. E as duas últimas você jogou horrível, entendeu? Então, meio que não conta. Agora, se você jogar, por exemplo, duas e você for ótimo, já para, entendeu? É aquela coisa, galera. Só se você quiser upar. Mas se você quiser jogar o jogo por jogar, tipo, né? Aí já depende de vocês, beleza, galera? Depende muito de vocês. Bom, galera, agora a gente está aqui no iPrec. iPrec, beleza, galera? Que é um dos melhores mapas, assim, acredito eu, que você pode treinar. Aqui, no caso, a gente está no mapa, no modo da Mirage, galera. O mapa da Mirage para você treinar na Mirage. Tanto faz, né? Isso aí, mano. Mas se você quiser algum mapa específico, acredito que tem. Como tem Dust 2, pode ter outros mapas, né? Vou mostrar para vocês aqui, galera. Aqui, no caso, a gente tem os modos Defense e Pratique. Para você defender, no caso, seu bomb ou coisa do tipo. Você pode escolher quantas kills, quanto tempo. Tudo certinho aqui, né? Agora aqui, ó. Pique e Pratique. O que seria o Pique e Pratique? Basicamente, nada mais do cara picar em você e você tentar matar ele, mano. É um dos... É um negócio que é bom para você treinar, galera. Pre-fire e Pratique. Vocês sabem o que é Pre-fire, né, galera? Para quem não sabe, tipo assim, você está atraído de uma parede. Aí você já vem, abre e atira, entendeu? Já abre atirando no cara. Isso é bem simples, né? É Smoke e Pratique. Você tem todas as Smokes da Mirage. Isso é uma coisa muito importante. Você só dá play aqui, galera, e pula aqui no meio que você já está funcionando. Flash, Pratique Toes, Smokes e aqui General. Você pode tirar o som, tirar o som do negócio, escolher as armas. E, mano, falar para vocês, galera. Esse mapa aqui, se você está... Não iniciando no CS, você pode ter um Águia, um Supremo da vida aí, que esse mapa aqui vai ajudar bastante você a evoluir. Tanto faz, galera. Tem muita gente que é Supremo, tá ligado? O Globo e Águia, que acha que, tipo assim, já sabe tudo, entendeu? Então acaba que eles só perdem com isso, mano. Eu também era assim, eu não vou falar. Eles só perdem com isso, guys. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Defende Pratice. Deixa eu ver só o volume aqui do meu jogo. Tá bom, tá um volume bom. Vou dar um play aqui. Tá vendo? Aí já deu o armamento para nós. Agora você pula aqui em cima. E, basicamente, galera, os bots vão ficar vindo para cima de você. Tá vendo? E aí... Você tem que ficar matando eles, entendeu? Você tem que fazer com que ele não chegue perto de vocês, entendeu? Ó. Beleza. Entendeu? Nossa Senhora. Meu spray tá meio zoado aqui, velho. Vamos deixar, velho. Ok. Aí, galera, aqui vai mostrar para vocês como é que foi a sua porcentagem. Se você quiser mudar para outro ângulo, você coloca Next, entendeu? Aí você vai mostrar aqui no meio, para você defender o meio, entendeu? Aí, galera, vai rushando o meio e você vai defendendo, entendeu? Ó. 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 Mano, os bots... Os bots é muito sinistro, velho. Ó. 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 Você pode treinar várias coisas, galera. Aí você vai colocando o next aqui, entendeu? E vai só mudando, tipo, bombe A, bombe B. E quando você terminar, ou quando você não quiser mais, vocês colocam back, beleza, galera? No chat, você coloca back. Aí, beleza. Aí você vai ter voltado pro início do mapa, galera. Aí você vai ver aqui que tem várias coisas pra você treinar ainda. Mas, galera, basicamente, esse é o mapa pra vocês treinar. Eu acredito que vocês treinaram, vocês vão conseguir ter um bom desempenho no CSGO. Mano, a base é essa, galera, pra um par, velho. Uma coisa que eu vou recomendar pra vocês também, galera, eu não vou terminar esse vídeo aqui antes, que é você jogar DM. Como que você joga DM, galera? Você vem aqui, vem também em navegar pelos servidores da comunidade. Você vem na internet, coloca aqui, ó, DM. Aí, sem alterar filtros, você coloca aqui D, underline, mirage, pra ser um mirage, mirage. Pra você treinar um jogo mais leve, você dá uma atualização rápida aqui. E aí, galera, vocês podem ver que tem vários DMs aqui. Eu não sei por que que não tá dando mais ainda. Parar, atualizar de novo. Aí, beleza, atualizou aqui. Como vocês podem ver, galera, tem vários tipos de DM. Você coloca aqui adicional favorito. E você vem no favorito e vai ter vários servidores salvos que você joga aí, beleza, galera? E, mano, você vai jogando os DMs e vai treinando, todo dia treinando. Coloca uma meta de kill, por exemplo. Ah, hoje eu quero jogar e vou fazer 50 kill. 50 kill é pouco, mas 200 kill. 200 kill no DM, vou fazer meu treinozinho no IPREC e boa, beleza, galera? Então, mano, acredito que isso aí vai te ajudar bastante se você quiser evoluir. É assim que eu me evoluir, é assim que eu pego global. Se vocês quiserem ir pra global, é mais ou menos assim, beleza? Então, galera, deixa o likezão, se inscreva no canal. Espero que esse vídeo ajude vocês. Se ajudar, já deixa o likezão, se inscreva no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem ver o gameplay diferenciado também, né? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou.